Moça, para de fazer isso, ó desgraça. Mano, que garota chata, velho. Você quer morrer, né? Ah, eita. Que isso, mano? O cara simplesmente teletransportou pra cá, velho. Meu Deus. Vou deixar... Como ele não morreu? Como que ele não morreu, velho? Peito, estrala, peito, bate, bate, peito, estrala, bate, peito, estrala, bate. Que isso aqui? Que isso aqui? Virou festa agora. Que que é isso? Opa, pera aí. Temos umas coisas novas aqui pra ver. Tá, caguei. Eu tenho que... Acho que... É isso aí. Eu acho que eu tenho que ganhar uma solo. E aí, gente? Tudo tranquilo? Hoje estamos aonde? Estamos aonde? Estamos no Sky Wars. É isso aí, gente. Muito obrigado por que isso até agora. A gente tá aqui no Sky Wars, galera. O que eu gosto muito e vai ser muito difícil um dia Sky Wars acabar no meu canal, velho. Porque é... É... É um joguete. É um negócio que eu gosto muito, velho. Sky Wars é um midi-game que eu gosto pra caramba, tá ligado, bicho? E a espada tá aqui, né? Imagina se a espada não vai tá lá na casa do cara. Vamos lá ver. Deixa eu tirar o áudio do Minecraft. Acho que tá realmente muito grotesco. O que é isso? O que é isso ali? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não, pera aí, amigo. Pera aí, me irritei. Me irritei. O que é isso aqui? Tipo, tu me viu ali e tu decidiu me matar. É isso. É isso que eu entendi. Foi isso. Deixa eu voltar lá pra casa. Porque, tipo, eu me estressei com esse cara aqui. Sendo que eu não deveria, né? Deixa eu voltar aqui na tranquilidade. Nossa, mano. E o cara não me deu dano nenhum, né, velho? Não entendi esse cara. Não entendi. Bom, o que a gente pode fazer, mano? Eu já matei um cara. E eu não sei... Aquele cara tá bem pelado, mano. Tá pela Adelson. Olha lá, olha lá, olha lá. De onde que... De onde que veio isso? Olha lá, os caras... O que que é aquilo ali? Amizade? É amiguinho? Não tô entendendo esses caras, mano. Não tô entendendo. Olha lá, olha lá. Os caras tão perturbados, mano. Tão perturbados das ideias, velho. Eu vou esperar acontecer alguma coisa, mano. Pra depois ir nele, velho. Porque eu não quero arriscar ir agora pra gente morrer, né? Ó, o nosso speed já acabou. A gente foi colocar mais um speed aqui na mão, mano. Porque a gente não sabe o que vai... Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu sou um baita burro. Né, velho. Eu tenho que ter algum problema na nádega esquerda pra fazer isso daqui, velho. Juro. Eu não entendo, velho. Eu não entendo. Eu tava tudo certinho. Eu fiquei esperando. Fiquei tranquilão. Curti daquele senhor batidão, né? Pra quê? Tá morrendo o final. Nossa, gostei desse baú, hein? Parabéns aí. Todos os envolvidos pelo baú ali. Adorei ele. Muito bom, tá? Muito bom, gente. Vamos pegar essas espadas aqui melhor, né, mano? Porque o negócio aqui tá meio complicado, né, gente? Mas tudo bem. Vamos nos equipar melhorzinho aqui. Vamos esperar pra que aconteça alguma coisa melhor. Vamos pegar... Vou pegar isso daqui de volta. O que é aquilo lá? É água lá, mano? O que é que esse cara tá fazendo? O que é que tu tá olhando pra mim? Tá olhando pra mim, né, safado? Você tá olhando pra mim, né? Opa, amiga. Amiga, eu acho que eu já consigo pular daqui, mano. Consigo sim, claro que eu consigo, velho. Eu vou dar o fora daqui, velho. Eu vou dar o fora daqui. Ah, 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 ah. Que isso? Nossa, se esse... Que tanto ovo que tu tem, moço? Mais ovo? Que tanto ovo? Que... Se é uma galinha, né? Você virou uma galinha, né? Não é possível, mano. Não é possível. Essa mulher é uma galinha, velho. Não é possível. Not possible, mano. Mas beleza. A gente... Ah, ah. Que isso, que isso. Que isso, mano? Que isso, velho? É festa. Não é possível, mano. É tipo alguma algazarra que tá acontecendo aqui, mano. E eu não tô entendendo nada, galera. Vamos... Adorei. Pera aí. Eu tenho certeza que vai ter gente aqui. Então eu vou... Vou me encantar um pouquinho aqui. Ah lá, ah lá, ah lá. Viu? Eu sabia, mano. Olha o cara, olha o cara. É o... É o... É o speedzinho, né, mano? É o senhor... Ó, tem mais um. Tem mais uma fêmea aqui que já vai pra vala também. Essa fêmea aqui, mano. Beleza. Foi pra vala. Vamos colocar isso aqui. E vamos que vamos, mano. Vamos colocar esse speed aqui também, mano. Porque a gente tá meio... Dengoso da vida, né, mano? Vamos colocar esse protection aqui. Vamos colocar esse power aqui, mano. Só pra... Né? E ir indo, mano. E ir... Olha só. Temos um cara subindo por aqui, ó. Deixa eu já acertar ele. Algumas flechas. Algumas pequenas flechas. Opa, temos mais um cara subindo aqui. Eita, Preolan. Eita. Esse maluco aqui... Esse maluco aqui tá... Tá sabendo como tá aqueles mini combinhos, né? Sou safado. O que que você tá acontecendo aqui, mano? Esse cara não tá levando muito dano, né, velho? Eu tô... Eu tô per... Nossa, eu queria muito que tu morresse, velho. Nossa! Parece que alguém morreu. Eu não entendi. Parece que alguém morreu ali, né? Parece que... Não sei. Não sei, não sei. Não sei. Talvez eu esteja ficando louco ou alguma coisa do tipo. Mas eu acho que alguém morreu ali, velho. Falta só mais a... Eu e aquele cara lá. Eu quero pegar essas outras... Ah, droga. Joguei uma coisa que não era pra ter jogado fora, velho. Opa, mais um sharpener. Isso tá perfeito. Tem alguma mais... Alguma... Alguma espada aqui. Pera aí. Essa daqui é a minha vila, não é? É. Essa daqui é a minha vila. Eu vou fazer o seguinte. Não, na real. Essa daqui não é a minha vila. Mas eu guardei um negocinho pra mim, velho. Que é muito bom. A gente... Eita, priola. Pera aí. Sharpeners 1 com sharpeners 1. Sharpeners 2 com sharpeners 2. Sharpeners 3. Vamos comer essa maçãzinha aqui. E esperar que ele venha pra gente, galera. Mano, vai ser muito... Mano, a gente tá com sharpeners 3, mano. O cara... O cara se matou, velho. Adorei, mano. Nem precisei, né, mano? Eu só dei aquela jogadinha gostosinha, tá ligado, bicho? Agora vamos pra nossa próxima, mano. Será que eu ganhei essa daqui? Eu completei, não completei? Quase cheguei... Ah, eu ganhei. É, eu ganhei. Eu acho que eu ganhei. Isso daqui é 15 players. Eu tenho que matar 15 players. Isso daqui eu ganhei, então, né? Tá ok. Não sei. Não entendi. Eu só tô fazendo essas quests por fazer, velho. A gente tá ganhando só uma sub-bobicinha ali, mano. Mas tudo bem. A gente tem que matar 13 pessoas, velho. Muito simples. A gente mata todo mundo aqui, né? Mentira. Olha lá. Olha lá. Será que era tu que tava lá comigo, mano? Só sei que tem uma vaquinha ali. Olha que engraçadinha, mano. Uma vaquinha, velho. Ué, esse daqui é um mapa diferente. É um mapa novo. Mapa novo, galera. Putz, mano. Que louco. Ah, ah. Que isso? Eu já vou... Não, não. Não vou, não vou, não vou. Não vou. Vai que tem uma espada encantada aqui, né, velho? Nunca se sabe, né, velho? A gente... A gente não... Eita. Ah, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Quem é que tá vindo? Quem é que tá vindo, né? É o Safadelson. É o Safadelson aqui, né, mano? É o senhor Safadinho, né, mano? Vem cá, seu safado. Vem cá, seu fela da puta. Aí, cacete. Atamo. Ok. Não, não vem aqui não, tá, amigo? Não vem. Não vem, amigo. Amigo, não vem. Não vem, amigo. Amigo. Amiga, né? Na real é amiga, né, velho? Eu quero muito conhecer esse mapa novo, velho. Mas eu não quero que tu venha aqui, tá, moça? Mano, juro pra ti que eu não quero que tu venha aqui, velho. Eu tô muito dengoso, velho. Eu não tô muito afim de morrer aqui não, moça. Para, velho. Eu tô querendo ir pra lá, moça. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Tem um cara com um speed muito alto aqui, velho. Eu não tô entendendo. Eita, preula, mano. Nossa, se o cara me acertaria, eu estaria muito fedido agora, mano. Eu estaria muito fétido agora, mano. Ó, aquele cara tá correndo mais do que uma dengue, velho. Eu sei que, tipo, tem aquela mocinha ali, mano, que eu tô tentando acertar ela. Mas eu tô achando que eu vou acabar morrendo se eu... Cadê? Velho, que garota cê vergonha, mano. Eu não acerto ela. Ah, acertei. Acertei. Eu consigo. Eu vou nela. Não, eu não vou nela, não. Eu vou no fist, velho. Mentira. Não vou. Tralei. Tralei, tralei, tralei. Eu queria muito ir naquela fêmea ali, velho. Porque, tipo... Ah, safada. Eita, preula. Que isso? Que isso, velho. Virou festa aqui, mano? Mano, tem muita gente aqui, velho. Eu não tô querendo muito me arriscar. Ah, acabou minha flash. Eu acho que alguém fedeu aqui, velho. Acho que alguém fedeu aqui, mano. Só acho. Ah, aquela fêmea ainda tá querendo me matar, velho. É uma impressão minha. Mano, os caras tão muito a pelar, velho. Eu queria conhecer pelo menos o fist daqui, velho. Parece que alguém não vai conhecer muito bem o fist daqui, né, velho? Eu consigo me equipar um pouquinho melhor? Não. Será que se eu colocar baús aqui... Quando eles fizerem refil, eles vão aparecer as coisas daqui, mano? Eu não sei. Eu vou derrubar aquele cara de lá, velho. Para, moça. Se eu quero derrubar aquele carinha de lá... Ah, derrubei. Ou não. Parece que alguém é cheater, né? Parece que alguém aqui tá cheatado, hein, mano? Olha lá. Olha lá como tava cheatado aquele cara, mano. Ô, quer parar, moça? Tá me irritando já. Você tá me irritando? Tá me irritando. Moça, tá me irritando. Moça, para. Tá me irritando, moça. Moça, para de fazer isso, ó desgraça. Mano, que garota chata, velho. Você quer morrer, né? Ah, eita. Eita. Que isso, mano? O cara simplesmente teletransportou pra cá, velho. Meu Deus. Vou deixar... Como ele não morreu? Como que ele não morreu, velho? Como ele não morreu? Impossível, mano. Que isso, velho? O cara não morreu? Como? É impossível, velho. O cara não ter morrido. O cara tava com 2 HP, mano. Eu realmente não entendi, mano. Se o cara não errar aqui, velho. Eu não sei o que aconteceu ali. Eu vou nessa fêmea chata pra caramba aqui, velho. Mano, sério. Eu juro pra vocês, mano. Eu não entendi o que aconteceu, velho. Essa é uma fêmea muito chata, velho. Para. Sai. Deixa eu ser chata, mano. Se eu vou acabar te derrubando aí. O que é isso? Isso daqui é uma flecha pra te acertar nessa boca suja aí? Ou sou nojenta? Pra cá. Meu Deus do céu. Que mulherzinha chata, hein, velho. A gente vai... Ó, pera aí. Não, não. É, não foram... Não foram... Não foram. Infelizmente. Ótimo. A gente pode já colocar aqui, velho. E já colocar um Sharpeners 2 pra gente, velho. O que vai ser muito bom. Deixa eu ver. Um Ender Pearl seria ótimo aqui, hein, tá, gente? Só falando assim por cima. Um Ender Pearl seria... Eita, prelo. O cara apareceu aqui de novo, velho. Nossa, mano. Esse cara é muito estranho, velho. Na moral. Esse cara é realmente muito estranho, velho. Então não entendi esse filho de uma puta, velho. Que arrombado esse maluco, mano. Certeza que esse maluco era hack, velho. Ele tava com dois de HP, mano. Como esse cara não morreu daquele jeito lá, velho. Impossível, mano. Sério. Impossível aquele cara não ter morrido naquela hora. Impossível, mano. Impossível. Velho, com aquele... O dano da Ender Pearl, mano. Teria matado ele, velho. Não sei o que aconteceu. Falei aí por vocês, galera. Eu acho que teve alguma coisa realmente muito estranha que aconteceu ali, velho. Não entendi, mano. Não entendi. Vou até parar de falar porque eu me irritei, velho. Me irritei. Ai, ai. Eu odeio ficar irritado, velho, nos vídeos de Sky Wars, mano. Desculpa, gente. Mas é uma coisa que acontece muito, né, velho? Eu ficar irritado. Não, tudo bem. Desculpa, gente. Pera aí. O que que tá acontecendo aqui, mano? Vou matar esse cara. Mas eu quero os itens deles, mano. Por isso que eu não vou... Eu vou... Aí, beleza. Obrigado, cara. Eu sabia que ele ia acabar derrubando os itens dele, mano. Por isso que eu decidi fazer com que ele viesse um pouquinho mais perto de mim, galera. Vocês entenderam? Essa é a questão. Olha só. Isso daqui é um sharpener zoom. Ah, com sharpener... Opa, pera aí. Pera aí que a gente já encanta isso daqui, mano. Ô, tá preola. Quase morri, ó. Ó a babaquice que eu já tava fazendo, né, mano? Sharpener zoom com sharpener zoom. A gente faz um sharpener 3, 8, 75. É como se fosse uma espada de diamante isso aqui, mano. O que é ótimo. Isso daqui é swift, né? A gente vai usar. E a gente vai lá pro fist. Agora, tem um cara também querendo ir lá pro fist. A gente vai antes dele, ok? Perfeito. Aqui já tá bom. Aqui já dá de ir. Temos um cara aqui, ó. E se eu tivesse uma... Tem um cara... Tem um cara já no fist aqui, velho. Ó, e tem esse cara ali, ó, também. Ó, mano. Que não tem ninguém... Pera aí. Será que eu consigo jogar isso daqui nele? Não. Infelizmente, eu não consigo... Eita. Que merda, velho. Ai, travou o meu minecraft. Nossa, mano. Que droga, velho. Não acredito, mano. Se o cara tirar a água, a gente tá muito ferrado nisso aqui. Ó, caiu um cara aqui, mano. Eita, meu. O cara caiu ali, mó tranquilo. Pera aí. A gente tem picareta. Eu acho melhor a gente fazer o seguinte. Acho melhor a gente subir por aqui. Porque é menos arriscável. E, galera, já vamos deixando o seu like aí. Porque ajuda muito. E é muito gratificante saber o apoio de vocês aqui no vídeo, ok, galera? Estou gravando esse vídeo. Agora são, tipo, quase meia-noite. Quase meia-noite, não. Quase uma hora da manhã. E vamos que vamos, né? Os caras estão se matando aqui, velho. Olha só. A gente encontrou eles, mano. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar isso aqui. E vamos jogar esse negócio aqui nesse cara, mano. Porque eu tô achando que ele vai acabar nos matando de alguma forma. E temos esse cara aqui, ó. Eu joguei ele do outro lado, mano. Porque eu não quero muito ter um risco. E esse cara é muito chato, velho. Esse cara é realmente bem chatinho, galera. Vamos tentar matar ele aqui agora. Olha só. Ele tá tentando fugir. É porque ele está com pouco HP, provavelmente. Ou não, né? Ou ele é só chato mesmo. Pera aí. Eu vou atrás de ti, mano. Eu vou atrás de ti, velho. Eu vou atrás de ti porque eu fiquei de veras pistola contigo, hein, maluco. Vai embora. Eu espero que não tenha água lá. Espero que ele tenha morrido. E temos um cara nessas águas aqui. Eu vou tampar elas. Porque eu não quero ninguém. E eu acho que não era aqui nessa água, mas tudo bem. Eu acho que era na outra. E eu tô ouvindo barulho de bloco, galera. E eu tô... Mano, sei lá, velho. Eu tô bem perturbado das ideias, mano. E eu tô com lag. É por causa desse fogo aqui, ó, velho. Beleza. Eu tô ouvindo alguém, velho. E falta só ele. Foi onde que eu matei aquele cara, mano. Ou tentei matar, na real. Aqui, ó. Achei. Tá aqui nessa água aqui, ó, velho. Olha que pilantra você, mano. O que você tá fazendo aqui, amigo? Para. Ai, eu caí nele. Eu caí junto, mano. Eu sou muito besta, velho. Meu, Berg. Ah, morreu. 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 Ah, galera. Vencemos, na moral, velho. Que partida foda, velho. Meu Deus do céu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça. Avalie o vídeo. Deixe seu like, um comentário e um favorito. E se você viu o vídeo até agora, comente a hashtag vitória aí nos comentários. E é isso. Falou.